A música é a árvore que mexe com os afetos da nossa alma mediante o som. E nessa tarde somos privilegiados, porque há um som muito forte de Deus aqui nos ouvintes. Deixa eu agradecer pela presença daqui, né, no Noite com os Adoradores de Deus. E quero que o senhor dê o endereço lá, onde o senhor se encontra, para que as pessoas possam ser abençoadas lá. Assembleia de Deus, Avenida Presidente Quente, 445, no centro de Gaieiras. É só chegar lá, vai encontrar a sua equipe, encontrar o senhor. Muito louvor, muita adoração e uma palavra de Deus. Muito obrigado, viu, pelo carinho do senhor, pela esposa do senhor, que tem um semblante de uma esposa de pastor realmente. Traz uma paz pra gente muito grande. O filho do senhor, né, que é o futuro, depois, outra hora eu converso com ele, que eu só vou apresentá-lo, que ele é o futuro esposo da Lérida. Que eu vou conversar com ela agora. Lérida, tudo bem? Tudo bem, Marcelo? É um prazer estar aqui com vocês. Seja bem-vinda sempre no Noite com os Adoradores de Deus. Que lindo, que honra poder, né, inaugurando o cenário. Nossos amigos, né, que estão em casa ou no trabalho, como disse, ou até mesmo na igreja, eles merecem o melhor, né. Verdade. Obrigado por estar no Noite com os Adoradores de Deus. Eu que agradeço o convite, eu sou telespectador assíduo também, sempre assisto. Sim, eu recebo sempre as suas mensagens, né. Inclusive, eu vou voltar, dar o endereço do meu, por enquanto, já já eu vou criar um outro. Mas você que quer mandar mensagem, eu recebi vários. No mmiller1974, arroba, hotmail.com, que é o meu Orkut. O Orkut dos Admiradores do Noite com os Adoradores de Deus. mmiller, ou mmuller, dois L's, arroba, hotmail.com. Então, é só mandar lá um recadinho lá pra mim, lá, que eu sempre tô respondendo. Obrigado pelo carinho, são inúmeras pessoas, já já tem que criar outro. Ô Lérida, conta um pouquinho, você que já esteve em reados, né, como o Tard Show e também no Raul Gil. O que é pra você, né, participar de festivais dessa forma, né? O que que você aprendeu, acrescentou no teu ministério isso? Pra mim foi um grande presente de Deus ter participado. Eu participei em 2005 do Raul Gil, fiquei quatro meses participando. Em 2007, eles me fizeram o convite pra participar. Fiquei dez programas seguido, onde nesse ano eu pude cantar hinos também, embora tivesse que cantar músicas seculares, mas eu tive também a liberdade de cantar hinos. E agora, no final de 2008, eu participei do Tard Show, que foi também uma experiência maravilhosa. Pra mim, eu cresci muito, aprendi muita coisa. Então, foi, pra mim foi um presente maravilhoso de Deus ter participado desses programas. Você acrescenta bastante no ministério, quando você te dá bastante experiência? Muita coisa, muita coisa. Te dá segurança, confiança no lado profissional. A gente também começa a valorizar também o louvar ao Senhor, a diferença de você louvar ao Senhor, de você cantar. Então, foi maravilhoso. É diferente, né? Porque você tá ali com um público secular, por exemplo, do Raul Gil. Isso. Aliás, né, que eu preciso convidar o Senhor Raul, ou o Senhor me chama, mais uma vez, ou o Senhor me chama aí pra tirar o chapéu, né? Ou o Senhor vem no programa, que eu sei que o Senhor assiste. Então, por favor, né? Vamos ver aí, só entrar em contato com a produção lá. Ou eu vou tirar o chapéu, o Senhor vem no Noite com os Adoradores de Deus, que ia ser maravilhoso, porque ele é uma pessoa muito bacana. Ele é uma pessoa maravilhosa. Tem o coração bem aberto, né? Aquilo que a gente vê na televisão, é o que ele é também nos bastidores. Que bacana. Ô, Fé, obrigado pela tua presença no Noite com os Adoradores de Deus. Peço um microfone só pra ele agradecer, mandar beijo. Obrigado a você, obrigado a toda a produção. Você é sempre bem-vindo, viu? Eu amo vir aqui na televisão, amo vir aqui na RIT. E nós temos uma aliança, tamo junto. Tá certo. Sempre agarrado aí. Obrigado também pelo pai da Lérida, que está aí, né? Do nosso ladinho também. Ô, Lérida, assim como eu fiz com a Maurícia, por favor, me acompanhe. Quero te convidar até o palco do Noite com os Adoradores de Deus, porque a voz que você tem, né? Só cantando pra as pessoas verem, porque eu sou agradecido por você estar aqui no Noite com os Adoradores de Deus. E eu tenho um imenso prazer de apresentar aqui no Noite com os Adoradores de Deus, Lérida. Obrigado.